Eu vou usar vodka, mas você pode usar qualquer bebida destilada. Então, como eu quero um licor mais encorpado, eu vou bater a fruta, a manga no caso, no liquidificador. Eu tenho aqui 220 gramas de manga. Eu vou usar aqui um açúcar impalpável. Eu acho que fica mais fácil de ser dissolvido no licor. Agora, para ajudar a bater, eu vou já colocar um pouco de vodka, mas depois eu vou adicionar o restante no pote na hora que eu vou virar a minha mistura. Você também pode fazer essa mistura aqui, ou no multiprocessador, ou usando mesmo um mixer diretamente no seu pote. Agora que já virou um pirê de vodka, manga e açúcar, então eu posso dar continuidade. Eu tenho aqui um pote de vidro que eu lavei bem e esterilizei. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. E eu ensino maneiras de você deixar o seu pote bem limpinho, para evitar qualquer contaminação. Vou colocar mais um tiquinho de vodka no fundo. Agora eu vou completar com a vodka. Essa garrafa aqui tem 750 ml. Agora, se você não quiser um licor muito forte, você também pode adicionar um pouco d'água, que aí assim ele não vai ficar com um teor alcoólico muito elevado. Agora eu vou mexer para incorporar tudo bem. E vou colocar a tampa, porque senão o álcool vai evaporar tudo. Vou deixar quieto aqui por aproximadamente um mês ou um pouco mais. De tempos em tempos, eu pego e dou outra boa mexida, uma vez por semana, duas vezes por semana. E assim já vou até nessas mexidas, dando uma provadinha para ver se está no ponto. Daqui a alguns dias eu volto para apresentar o licor de manga a pedido do Bruno. Após um mês e meio, aqui está o meu licor de manga. Eu deixei dois dias sem mexer, para mostrar para vocês que isso aqui que acontece, que vocês estão vendo aqui embaixo, tem a parte que a bebida está cristalina, e aqui a parte mais polpa da fruta. E isso é normal acontecer, mas se você mexer, ela vai incorporar e não vai ter problema nenhum. Então eu vou abrir. Dá uma bela mexida. Ó, mistura super bem. Hum, um aroma de manga divino. E nós vamos lá. Hum.